A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. No relógio digital da Rádio Tabajara da Paraíba, 14 horas e 4 minutos. Alô Paraíba, alô Brasil, alô comunidade. Começando agora o programa da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares em parceria com a Rádio Tabajara da Paraíba AM. É um projeto que tem as rádios comunitárias Acauanda e Aparecida, Rádio Comunitária Diversidade do Jardim Veneza, Lagoa FM de Lagoa de Dentro, Rádio Voz Popular da Comunidade São Rafael, Rádio Comunitária Independente do Timbó, Rádio Comunitária Rainha da cidade de Itabaiana e agora também conosco com a Rádio Comunitária Mituaçu, que se prepara para transmitir em FM, já que acaba de receber a autorga, a licença do Ministério das Comunicações para operar naquela comunidade Mituaçu, na zona rural de João Pessoa, capital da Paraíba do Norte Brasil. E eu sou Fábio Mozarte, às suas ordens. E comigo aqui no estúdio ao vivo da Rádio Tabajara AM da Paraíba, os companheiros Marcos Veloso, meu cumpadre Beto Palhano e Gilberto Bastos, que está aqui tentando programar aqui uma vinheta, aqui uma sonora que a gente vai tocar daqui a pouco. Boa tarde. Sem muitas delongas, ao meu cumpadre Marcos Veloso. Boa tarde a Fábio Mozarte, boa tarde a Palhano, a Gilberto, boa tarde ao nosso amigo controlista, o som, o Luciano, boa tarde a Paraíba. E nós estamos aqui para mais um Alô Comunidade. Hoje nós temos até uma boa notícia, que é o nascimento de Davi, filho do nosso companheiro Dalmo Oliveira. É isso? Pois é, daqui a pouco a gente vai fazer uma visita à companheira Fabiana Veloso, com o companheiro Dalmo Oliveira, lá no Hospital da Unimed, para conhecer o seu rebento, meu padre Beto Palhano. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Tabajara, e em especial aos ouvintes do programa Alô Comunidade. Vou mandar um abraço para minha esposa Antonieta, meu neto Vito e minha filha Dandara. E mandar um alô também para os moradores da Rua Professor José da Silveira, onde eu moro. Também, em especial, um alô para Regis Lene e Abir Rodrigues. Esses dois cidadãos são primos meus, que vieram de Fernandópolis, no estado de São Paulo, visitar a família, e estão agora, nesse momento, em um almoço de recepção, na casa de minha tia, no Jardim Cidade Universitária. Fábio. Eu mando um alô especial também para a poeta Clemilda Gonçalves, que está nos ouvindo agora, e para o poeta cantador Heleno Alexandre, meu padre Heleno, que está na Rádio Comunitária Sapé, da cidade de Sapé, aqui na Paraíba. E aqui vai o meu alô também para o nosso companheiro Dalmo Oliveira, como eu já falei, que ele está de parabéns, porque ontem nasceu o Davi, o filho do casal Dalmo e Fabiana, que são produtores desse programa, e por isso a gente manda saudação especial pela chegada, pela chegada desse mundo do nosso companheiro, do recém-nascido, Davi, que chega na Paraíba do Norte, mais um cidadão para lutar pelas causas boas, para lutar, seguindo certamente o exemplo dos pais, meus padres Dalmo e Fabiana, que daqui a pouco a equipe do Alô Comunidade vai no hospital, que eu estou com o Marcos Veloso, com o Beto Palhando, com o Gilberto aqui, e a gente vai visitar a família ilustre. E Gilberto Bastos Júnior, que é de todo o blog da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, que você acessa no endereço www.radiozumbi.com.br, www.radiozumbi.com.br, Gilberto Bastos, me dê aqui uma palhinha, me dê o boa tarde aqui para os companheiros, daqui a pouco for o dia mundial do rock, e daqui a pouco você vai conversar, a gente vai conversar um pouco sobre o rock mundial e brasileiro. Boa tarde, Gilberto Bastos Júnior, poeta. Boa tarde, Fábio Moussa, boa tarde, Beto Palhando e o companheiro Marco Veloso. Estamos por aqui dando uma assistência, e trocando uma ideia, né? Nesse sábado ensolarado, aqui na Tabajara, com o programa Alô Comunidade. É isso aí. Boa tarde mais uma vez, amiga e amigo ouvintes do programa Alô Comunidade. O que é fazer se a rádio comunitária de sua comunidade não estiver cumprindo o seu papel? Essa e outras perguntas sobre rádios comunitárias estão sendo respondidas por José Soter, coordenador-geral da Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária. Abraço no programa Alô Comunidade. Daqui a pouco, na música popular paraibana de qualidade, teremos Bastianas, com o verdadeiro forró nordestino, e nosso companheiro Gilberto Bastos Júnior, falando sobre a importância do rock na cultura mundial. O Alô Comunidade é produzido pela rádio comunitária Zumbi dos Palmares e transmitido pela rádio Tabajara AM, retransmitido por sete rádios comunitárias e diversos blogs e sites. Uma produção da Sociedade Cultural Nova República, ponto de cultura cantiga de Linar, coletivo de jornalistas, novos rumos. Pois é, esse é o Beto Palhano, nosso locutor recentemente contratado, a peso de ouro. E, Balhano e Gilberto e Marcos, um rapaz muito incomodado com esse programa, muito incomodado com a rádio comunitária Zumbi dos Palmares. Ele mandou mensagem aí para uns blogs aí, dizendo que a rádio comunitária Zumbi dos Palmares não existe, é uma rádio fantasma. A rádio comunitária Zumbi dos Palmares, para quem deseja saber, ela existe cartorialmente, porque ela tem registro legal e também existe na vida real. Sua história, inclusive, está registrada no livro Democracia no Ar, desse que vos fala, Fábio Mousa, que eu acabei, inclusive, de dar um exemplar deste livro Democracia no Ar ao meu companheiro radialista, o Blau Blau, como é o nome dele? É o companheiro aqui da Rádio Tabajara. Pois é, a nossa história, a história dessa rádio comunitária está registrada nesse livro. Esse livro está à venda nessa livraria. Se o companheiro que está nos chamando de rádio fantasma quiser ler, ele pode ler na internet esse livro. Pode comprar no Sebo Cultural, aqui em João Pessoa, está certo? A rádio comunitária Zumbi dos Palmares, ela funciona na sede do Centro Comunitário do Gás. Você sabe onde é? Aqui eu tenho uma certidão aqui que diz que nós atuamos no Centro Comunitário do Gás, lá no Conjunto Ernesto Gás, em João Pessoa. Atualmente, meu caro amigo, nós estamos fora do ar, nós estamos aguardando o desenrolado do processo administrativo lá no Ministério das Comunicações e também o nosso transmissorzinho quebrou-se e a gente está sem recursos para mandar consertar, está certo? Mas nós temos um blog na internet, você pode saber quem nós somos para através do www.radiozumbijp.blogspot.com E também a gente circula um jornal lá no gás chamado Olhos Abertos, lá na comunidade onde a gente atua, está certo? Além disso, a gente faz parte ativamente do movimento de rádios livres e rádios comunitárias aqui na Grande João Pessoa, produzindo semanalmente um programa temático sobre a rádio comunitária, esse programa aqui que a gente está transmitindo agora na Rádio Itabajara da Paraíba M. É um material de áudio que está circulando na internet, circula e é reproduzido por várias emissoras comunitárias, sendo ouvido em mais de 20 países, está certo? Beto Palhano A Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares existe e tem currículo. Realizamos oficinas de rádios e jornais comunitários a partir das experiências do coletivo que gerencia a Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares e o jornal Olhos Abertos do Conjunto Ernesto Geisel. A criação do jornal e da rádio foi uma das medidas desenvolvidas pela comunidade por entender que é primordial se ter uma alternativa à comunicação de massa que se limita a passar uma verdade a qual nunca é a verdade do povo nem condiz com sua realidade. As oficinas montadas pelo coletivo servem de base para que outras comunidades aprendam mais sobre as alternativas dos trabalhadores neste campo midiático. A exemplo de recente convênio de cooperação técnica que estamos assinando com a Rádio Comunitária Mituaçu que aguarda sua concessão possibilitando que os cidadãos e cidadãs daquela comunidade quilombola na zona rural de João Pessoa conheçam e se apropriem dos mecanismos e ferramentas da comunicação passando a determiná-los para que moradores da periferia tradicionalmente excluídos como sujeitos do processo simbólico possam entrar em cena para produzir sua própria imagem. Pois é, são 14 horas e 13 minutos Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares A que não é fantasma nem é pirata é simplesmente comunitária A Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares existe e é reconhecida pelas instituições porque nós somos sócios inclusive da Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária no Estado da Paraíba e a gente participa do projeto Feminino Plural é um documentário sobre a atuação das mulheres na Rádio Comunitária que daqui a pouco vai ser lançado aqui em João Pessoa e tem o patrocínio da Fundação de Cultura da Prefeitura Municipal de João Pessoa maiores informações sobre a existência legal e sobre a existência real dessa emissora comunitária você acessa o nosso blog vou dizer no www.radiozumbi.blogspot.com e se você quiser interagir conosco mandando um e-mail para o nosso endereço eletrônico é radiozumbi.fm arroba gmail.com e o telefone da Rádio Tabajara aqui é 3218-7928 nós estamos à disposição do ouvinte para que quiser interagir conosco aqui nos estúdios com Beto Palhano Gilberto Bastos e Marcos Veloso Gilberto Bastos Júnior está aqui tentando transformar aqui um diabo de um programa aqui na internet para a gente botar no ar a entrevista de José Sota e aí Gilberto como é que está a parafernália aí? eu acho que vai ter que ficar para a próxima por questões técnicas ainda não conseguiu converter esse negócio aqui é a entrevista com José Sota sobre rádio comunitária muito importante que a gente ia veicular no programa de hoje mas parece que não vai ter condições técnicas houve aqui um programa técnico infelizmente vamos começar então vamos começar aqui a entrevista com o meu compadre poeta compositor, cantor, experimentalista musical Gilberto Bastos Júnior Gilberto por favor assuma aí essa cadeira especial Gilberto ontem foi o dia mundial do rock você é roqueiro histórico você que é roqueiro me diga aí qual a importância do rock na cultura mundial em rápidas pinceladas e você pode falar aí desde a origem do rock e tal tá certo? em poucos acordes justamente falando de acordes realmente foram poucos acordes mas o rock começou bem conceituado começou ali nos anos 50 com Elvis Presley e talvez com Chuck Berry aquele pessoal que tocava pra caramba então o rock não foi realmente muito pouco de poucos acordes foi um rock de muitos acordes mesmo começou naquele período interessante da efervescência da transição do gospel do blues pra pra um pra aquelas com aquelas utilizavam-se guitarras que já amplificadores valvulados que já distorciam naturalmente o som e daí começou aquele incremento aquela voz maravilhosa de Elvis e por aí foi no Brasil a gente vamos falar de Brasil os anos 60 foi muito interessante aquele pessoal de de tropicália daquela cena paulista os mutantes que misturava aquela MPB aquela coisa tradicional os novos baianos com as guitarras amplificadas aquela coisa ali iniciou-se realmente o rock no Brasil pois é Gilberto Bárcio Júnior o rock sempre foi visto como uma música de protesto uma música um protesto sempre foi marcante na vida do rock and roll muitas vezes decisivo inclusive na história da humanidade você sabe né no início não era né no início era apenas uma mutação era uma mutação do blues do gospel foi uma mutação natural não foi oportunismo nem nada a coisa começou de forma natural uma evolução era talvez uma adaptação da juventude ao som tradicional do blues do jazz do gospel aquela coisa aquela cultura negra aquela coisa daqui a pouco a gente vai tocar um roqueiro autenticamente paraibando que você trouxe hoje para ouvir o pessoal do Stress City que é uma banda que já tem um tempo aqui em João Pessoa qual é a faixa que a gente vai tocar a gente vai tocar a faixa 1 ô Palhando manda ele botar a faixa 1 do disco parados no sinal mas agora não vamos a uma mas é uma música bem interessante a banda é muito boa a gente estava falando sobre sobre a música de protesto rock e tal aí perguntam quando e onde o som agressivo são as letras assim bem marcantes começaram do rock mexeram com as estruturas sociais e culturais quando foi que o rock e o rock começou mesmo a interagir socialmente na década de 60 tinha aquela história do livre de você pode tudo aquela música movimento hippie saída daquela cena literária americana efervescente que descambou para aquele teatro experimental aí caiu para a música a música ficou mais agressiva digamos assim em termos dissonantes musicais aí começou aquela história da guerra do Vietnã essas coisas que culminaram com muito protesto muita música de protesto e fechou mais ainda o protesto foi mais incisivo assim o movimento musical mais incisivo foi o movimento punk o rock punk ele é o chamado rock pauleira não pauleira é outra história heavy metal aquela coisa o punk foi que ele chegou para abalar mesmo a estrutura de sistema de governo de esculhambava tudo mesmo chegou para chocar mesmo com a sociedade no Brasil o rock no rock começou bem açucarado começou com aquela fusão da pessoal burguês aquela turma Rita Lee aquele pessoal Arnaldo Batista pessoal de uma escola mais burguesa mas eu falo assim a época Marcos Veloso é da nossa época Marcos Veloso eu acredito bom eu vou até fazer uma pergunta acho que começou com aquele movimento jovem guarda sim era isso que eu queria falar e anterior a ele com um cara chamado Carlos Gonzaga que fazia as traduções é isso que eu queria saber a jovem guarda a jovem guarda pronto você falou em traduções justamente a jovem guarda ela ela recopia ela copiava e fazia versões das canções americanas dos Beatles dos Rolling Stones aquela coisa eles faziam realmente as versões mas eram as versões bem ingênuas é porque acho que havia a gente vivia o Brasil vivia dois momentos totalmente loucos era a ditadura militar e aquela juventude mais aleatória década de 50 60 já 50 que começou mais essa questão da jovem guarda era uma pessoa era um momento mais mais jovem mais tranquilo eu acho que era um contraponto para a bossa nova que surgiu na época mais ou menos também é eu não consigo enxergar nem como um contraponto eu acho que era um movimento era um movimento copiativo era muito copiativo copiava muito essa coisa dos Beatles um estilo de rock água com açúcar é exatamente daqui a pouco a gente vai falar sobre Raul Sexta e outras coisas mas teve sua grande importância então a louca comunidade de hoje vai tocar um rock em homenagem que ontem foi o dia mundial do rock em homenagem a essa data que foi ontem a gente vai pedir ao companheiro o contra regra aqui para a gente colocar como é o nome da banda Stress City quem é o líder da banda a banda é de Miltinho e Charles Genuinamente de Pessoense Pessoense do Geisel do bairro do Ernesto Mas o título da música você não sabe Parados no Sinal Parados no Sinal agora no Alô Comunidade rock autêntico puro Pessoense Rock and Roll Pessoense MPPQ Música Popular Paraibana de Qualidade Música 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 Veja a cidade Procuram a saída As pessoas procuram se encontrar Veja a cidade E o seu dia-a-dia Meninos parados no sinal Mas o sol brindará Mais um filho pra luz E a sua face queimará O seu ódio, 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 ódio Mas o sol brilhará Mais um filho pra luz E a sua face queimará 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 Nos estúdios da Rádio Tabajadas Estamos precisamente às 14h25min A Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária A Associação Brasileira de Radiodifusão O Liberti surgiu a partir da necessidade E da autoestima E da valorização do seu humano Como consequência desse trabalho O projeto Liberti vem trabalhando Em diversos projetos de reinserção social Como oficinas de capacitação para o mercado de trabalho Frentes de trabalho Cooperativas E também na inclusão de familiares De detentos e ex-detentos Gerando oportunidades e condições socioeconômicas O Liberti é uma das grandes parcerias Da Abraço São Paulo Na região de Campinas Onde seus membros Acreditam na capilaridade Da radiodifusão comunitária Para a inclusão da sociedade Seus membros Além de atuarem Na nossa coordenação estadual Também realizam vários projetos Visando a descriminalização Das rádios comunitárias E sua inserção junto à sociedade Um exemplo do valor social Das rádios comunitárias Esse serviço Quando ele é exercido Com firmeza Com dedicação E com honestidade Pelos grupos sociais Que tem realmente compromisso Com sua comunidade E os interesses dos excluídos De forma geral Tá certo? Aí a rádio comunitária Tem esse trabalho social Tá certo? Rádio comunitária Que não tem democracia interna Que não tem rotatividade Na direção Na gestão E não quer construir um modelo Diferente de fazer rádio Que tem preguiça De fazer diferente Tá certo? Que prefere imitar As rádios comerciais No que elas tem de pior Tá certo? Rádio comunitária Sem os vícios Da rádio difusão comercial Essa não é comunitária Tá certo? Mesmo estando no ar Mesmo existindo legalmente Mesmo com a ortoga do governo Ela não é comunitária Por isso Vai falar daqui a pouco O nosso companheiro Marcos Veloso Marcos Veloso Por favor Eu gostaria que o companheiro Falasse um pouco aí A respeito do A respeito Do Da nossa Do intercâmbio Intercâmbio Técnico Tá certo? E também Do intercâmbio Assim Digamos Ideológico Com a Com a futura Rádio comunitária Mituaçu Do Na comunidade Mituaçu Na zona rural De João Pessoa A gente que tá Trabalhando um projeto De talvez Quase fusão Me diga O que é que você acha De um projeto De rádio comunitária De rádio comunitária Atuando no meio rural É Mais uma vez Boa tarde Aos Companheiros aqui E também Aos ouvintes E para responder O nosso Amigo Nosso direto amigo Famosa Eu quero Dizer que É É muito interessante Para 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 o movimento De rádio comunitária Que se Que esse movimento Se expanda Para as comunidades Rurais É Porque Na minha visão Tanto faz Uma rádio comunitária Instalada Numa cidade Como Num 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 interior Assim Bem pequeno Eu acho que O objetivo Dela É o mesmo E ela deve Ser Voltada Para Essas comunidades Mas veja bem Tem uma questão técnica Que se coloca As comunidades Quilombolas As comunidades De assentamento Rural Elas estão recebendo As autógrafas Do ministério Do ministério Do ministério Das comunicações Mas existe Um pequeno Um pequeno problema Técnico Que é muito grande Que é a questão Da potência Você sabe que A rádio comunitária Trabalha com Transmissores De 25 watts De potência Que é um Transmissor De baixa potência Que inclusive Tecnicamente Ele só pode atingir Um quilômetro De raio E a gente sabe Que zona rural As pessoas moram Distantes Umas das outras Você mora aqui Seu vizinho Mora com 2 3 quilômetros Adiante Então você vai Comunicar Para quem Para quem Não é isso? Com um transmissor De baixa potência Inclusive Eu acompanhei Um debate Dos companheiros Nossos Do nosso movimento Lá Do Pará Da Amazônia Lá Do Maranhão E outros Estados Que tem Grandes extensões Territoriais E realmente Fica difícil Essa potência Que o ministério Libera Para as rádios Comunitárias Para essas Localidades Onde um Vizinho A distância De um vizinho Para o outro É mais de 10 quilômetros Então fica muito difícil Eu acho que Essa coisa tem que ser Revista Tem que ser revista Para que essas Comunidades Essas comunidades Rurais Recebam em rádios Comunitárias Com autorização De trabalhar Com uma potência Maior Com uma potência Maior Porque essa potência Para as cidades Como João Pessoa Recife São Paulo Essas coisas Ótimo Beleza Dá para funcionar Mas essas Comunidades Rurais E nesses estados De grandes extensões Territoriais Aí fica impossível Pois é Daqui a pouco Nosso companheiro Volta a comentar E Comerciais Da Rádio Tabajara ZYI Meia oito nove Mil cento e dez Kilohertz Rádio Tabajara M João Pessoa Paraíba Agora as suas manhãs De domingo Tem muito mais Alegria E informação Programa domingo No rádio Programa domingo No rádio Das seis Às oito Da manhã Com apresentação De pessoa Júnior Ligue e participe Do programa Mais alegre E informativo Do rádio Paraibano Programa domingo No rádio Sábado à noite Aqui na Tabajara É dia de você ouvir Os clássicos da música Mais popular brasileira Eu não sou cachorro não Brega Show Brega Show Brega Show O programa para toda a família Brega Show 10.10 da noite Escute os reis da música popular Do Brasil Brega Show Brega Show Brega Show Todos os sábados Tais oito Às dez da noite Com Cláusio Lima Aqui na Tabajara AM No melhor som Com muito mais música E no esporte Com o Scrat do rádio Tabajara Bom motivo para se ouvir rádio Relógio digital da Rádio Tabajara Quatorze horas e trinta e três minutos Você está escutando o programa Alô Comunidade Mas Alô, alô Comunidade Para quem? Vamos dar um alô Para quem? Para Jandiro Lucena Do ponto de cultura Canteiga de Ninade Itabaiana Alô para Andresa Da Comunidade Boa Vista Lá no Gais Alô para meu O padre Josuel Barriga de Mel Na Rádio Comunitária Diversidade É o grande comunicador popular Josuel Barriga de Mel E um alô também Para Marcelo Da Diversidade Também Dizendo que eu preciso Falar contigo Compadre Eu preciso falar contigo Sobre documentário Feminino Plural Tu liga pra mim Viu? Que eu ligo pra tu E tu não atende Alô também Pra Jeio E usa Da Rádio Comunitária Mitoaçu Lá na zona rural De uma pessoa Alô para Alexandre Dubá Alexandre Dubá Lá no Gais Onde falhando É freguês de caderneta Pra Mamute Pra Pastor Evandro Nós somos freguês de caderneta Lá de Alexandre Eu, Marco Deloso Tô bom E o nosso amigo Macarrão Lá do Vieira Diniz Também Um alô especial Para a atriz Adriana Filizado Alô Adriana Você que tá escutando A gente agora Que por um motivo Superioso Você deixa de participar Desse programa Alô Comunidade A gente manda um grande abraço Dizendo que O miso do menino de Dalmo Vai ser no próximo domingo Dia 22 De amanhã 8 Tá todo mundo convidado Vai Davi Davi Oliveira É Davi Palhano Beto Palhano Complementando a notícia Da Abraço de São Paulo Um dos projetos Do Instituto Liberty Agora são as sacolas De papel E sacos de lixo Biodegradáveis Que é a esperança De uma vida melhor Para ex-detentos Dependentes químicos Pessoas em situação De rua E portadores Do HIV Atendidos pelo projeto Liberty de Campinas São Paulo A produção das sacolas Ecológicas Foi iniciado em janeiro No mesmo mês Em que as de plástico Deixaram de ser usadas Nos supermercados De São Paulo A cooperativa De fabricação De sacolas de papel Conta hoje Com 10 trabalhadores Com capacidade De produzir 400 mil unidades Mês A meta do Liberty É chegar a 50 trabalhadores Contingente necessário Para o alcance Da produção Mensal De 1,6 milhão De sacolas As rádios comunitárias São muito importantes Para a divulgação Deste projeto Ajude a divulgar Este projeto Projeto Nas rádios comunitárias De seus parceiros E vamos juntos Construir outra sociedade Sem diferenças E exclusão Afirmou Jerry de Oliveira Coordenador executivo Da Abraço São Paulo 14 e 35 Pausa para a música popular Para a banda de qualidade De daqui a pouco A gente volta a falar De rock and roll Trazendo agora As bastianas Grupo bastianas Nascida em março De 99 Nas salas Da Universidade Federal Da Paraíba As meninas Cantam, dançam E encantam Plateias de todas as idades Em todas as partes do mundo Que já estão conhecidas No mundo todo Levando o autêntico Forró paraibano Remetendo-nos Às raízes culturais Da nossa nação Através de forró Do coco de roda Ciranda Maracatu Toada Boio Embolada Sob a liderança Da vocalista E acordeonista Angélica Lacerda Angélica Que diverte A nossa essência Lúdica E encanta Os ouvidos E os corações sedentos Da boa música brasileira Como está aqui na internet Aqui no site Das bastianas Recheada de acordes Que fazem vibrar A alma Que busca Nas origens culturais Do nosso povo As vestimentas Contemporâneas Que trazem a renovação Sem desvirtuar E sem perder Os sabores nascidos Na nossa terra Está danado É um texto bonito É um texto Bom Sem mais delongas Bastianas Luciano Júnior MPPQ Música popular Paraibana De qualidade E aí Música Legenda Adriana Zanotto Todo peito bate um tambor Há a vida por mãos ardentes Que façam soar melodias Que jazem na alma latente Todo peito bate um tambor Há a vida por mãos ardentes Que façam soar melodias Que jazem na alma latente É repente, corpo embolada Ciranda e maracatu Musicada e qualquer toada Um tambor que bate no peito Daquele que canta Pra espantar a tristeza Sem perder sua graça Magia e beleza Todo peito bate um tambor Há a vida por mãos ardentes Que façam soar melodias Que jazem na alma latente Todo peito bate um tambor Há a vida por mãos ardentes Que façam soar melodias Que jazem na alma latente E nas veias Que nas veias corre a canção O santo de nossas raízes Da cultura de todo um povo Que anseia por dias felizes Um povo rio com expressão Sorridente por natureza Que imprime na voz Na canção toda garra e beleza Todo peito bate um tambor Há a vida por mãos ardentes Que façam soar melodias Que jazem na alma latente No peito bate um tambor Há a vida por mãos ardentes Que façam soar melodias Que jazem na alma latente Todo tambor bate um peito Quem toa se segue ardentemente Por ter um tambor sem preito Que vive a vida contente Quem improvisa e faz repente Em toa alma cadente Redimando a vida Que pulsa no tambor da gente Todo peito bate um tambor Há a vida por mãos ardentes Que façam soar melodias Que jazem na alma latente Todo peito bate um tambor Há a vida por mãos ardentes Que façam soar melodias Que jazem na alma latente 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 Olha eu vi uma preta cirandeira Olha eu vi uma preta cirandeira Elia de Itamaraca No Roscofe Digital da Rádio Itamarca No Roscofe Digital da Rádio Itamarca A gente tem que bajular muito Porque são raros José Belarmino de Souza Um grande abraço para você Ele é deficiente visual Ele vê com os ouvidos Então ele está escutando Eu quero também mandar um abraço especial Para o meu companheiro Antônio Pinguim Lá de Mandaguaru Antônio Pinguim é um agitador cultural É um cara que mexe lá com cultura Com arte lá No famosíssimo bairro de Mandacaru Que também está nos ouvindo E Vanessa Vanessa é minha companheira da Rádio Comunitária Voz Popular Aqui da Comunidade São Rafael A quem eu mando também um forte abraço Para Vanessa E para todo o pessoal da nossa co-irmã Rádio Comunitária Voz Popular Da Comunidade São Rafael Gilberto Bartos Júnior Voltando para a gente começar Sobre Rock'n'Roll Voltando ao velho Rock'n'Roll O instrumento mais comum desse estilo É a guitarra Você é guitarrista experimental A guitarra está sempre presente nas bandas Quem foram os maiores guitarristas do rock Na sua opinião E me diga como é a música que você faz Você vai logo falando assim Essa música experimental Que tem base no rock'n'Roll Onde você inclusive toca uma anti-guitarra Você disse que faz a anti-música Toca uma anti-guitarra E é um anti-músico Aí eu queria que você explique aí E diga a sua opinião também Quem foram os monstros sagrados Da guitarra do rock em todos os tempos Rapaz, o monstro sagrado da guitarra O Jimi Hendrix Eu acho que Na minha concepção O maior de todos Robert Fripp Para mim Robert Fripp Robert Fripp Que é de uma banda Chamada King Crimson Também dos 70 70 Progressivo Teve Tem o pessoal Cid Barrett Do Pink Floyd O próprio John Lennon George Harrison Dos Beatles Tem muito Santana Santana Grande guitarrista É um estilo Efervescente Latino Cita um brasileiro Brasileiro Acho que Lanny Gordon Acho que Para mim É um dos maiores guitarristas Que já pisou nesse planeta Ainda está vivo Ainda está tocando Pepeu Gomes Pepeu Gomes É um grande guitarrista Robertinho do Recife Eu admiro muito E Vinho Que tocava no Ave Sangria E E por Problemas De sanidade mental Hoje não toca mais nada Malocor geral É Grande guitarrista Aí Vinho Bom Eu estou vendo aqui No jornal Que a banda A banda Como é o nome dela Mundo Livre S.A. Do Recife Está tocando hoje No Bosque Bessa Você indica Essa banda? Com certeza Mundo Livre S.A. Foi a banda Que junto com Chico Sais Fred Que é o vocalista O líder Da Mundo Livre É um dos cabeças Da cena Mangue Beat Foi um dos fundadores Criadores Ele e Chico São os dois pilares Chico já se foi Fred Você vai conferir Uma lenda Porque o Mangue Beat Já se tornou uma lenda Na cultura Na música brasileira E qual é a ligação Entre esse movimento Mangue Beat Pernambucano E o rock O rock O puro rock O Mangue Beat Na verdade O Mundo Livre S.A. É uma banda muito antiga Dos anos Do final dos 80 É mistura de maracatu De ritmos populares Com rock Como é que é Na verdade O Mundo Livre S.A. Hoje ele tem uma mistura De samba Com rock Eu me lembro muito Do Mundo Livre Fui a muitos shows Do Mundo Livre Antes quando era Uma banda punk Era No início No final dos 80 O Mundo Livre S.A.A. É uma banda Totalmente diferente Do que toca hoje Aí a ideia De Chico De Fred De unir A cultura popular Pernambucana O maracatu O samba Samba mais de raiz O coco Com As experiências De rock deles De guitarra Eles utilizaram Eles iniciaram Com esse processo Bem Bem rústico No começo E depois Bem trabalhado No início Dos 90 Nós temos Um ouvinte Temos um ouvinte Luciano Dalma Oliveira Dalma Oliveira no ar Por favor Com o Pedro Dalma Oliveira Esteja à vontade Alô Dalma Oliveira Boa tarde Fábio Boa tarde Dalma Fica à vontade Estou ouvindo o programa Aqui Obrigado pelo Pela A menção aí Ao nascimento Do Davi É Confirmando O Cachimbo Vai ser dia 22 Lá no Gaia A gente já está Organizando aqui Convidar os companheiros Da Raiz Zumbi Para Receber o nosso Novo Participante Fábio Dia 10 Agora Também Completou O aniversário De morte De morte De Jackson Do Pandeiro Envenenado Então é importante Registrar aí No Alô Comundade Perfeito Jackson Do Pandeiro Que muitos Consideram Muito mais importante Na música Do que o próprio Luiz Gonzaga E que também Dê uma contribuição Ao rock brasileiro Sem dúvida Pela sua Pelo seu Sincopado Gilberto Júnior Sabe bem disso É Com certeza Perfeito Mano velho Então fica certo No dia 22 A gente vai lá Em comitiva Para a sua residência Beto Palhano Disse que vai levar Dois litros de uísque Dos bons Viu E a cachaça Da temeira Eu estou tentando Eu estou tentando Agendar aqui Com Dona Neves Neves Oliveira É uma raizeira Antiga Que trabalha com Com Citoterapia Ver se ela dá Uma entrevista Para a gente No próximo sábado No próximo sábado Inclusive Dalmo Eu trouxe Uma entrevista Muito importante Com o nosso companheiro Zé Sota Mas infelizmente A gravação Deu Xabu Não foi compatível Com o meu grau De ignorância Nesse setor Mas eu vou deixar Para no próximo programa Você veicular Essa entrevista De Zé Sota Que é muito importante Tranquilo Então se marca Para o próximo sábado Com Tia Neves Tia Neves Oliveira Aqui do Gás Para falar um pouco Sobre Citoterapia Nas comunidades Certo? Perfeito E também Quem me escreveu Foi Abimael Que é um companheiro Do Bancários Ele está organizando Um concurso De dança No conjunto Dos bancários E pedir o apoio Da Rádio Zumbi Do programa Local Para divulgar Um concurso De dança Com o Abimael E no próximo programa A gente vai ver Essa entrevista A ele Sobre isso Porque ele está Com dificuldade De patrocínio De apoio E ele quer fazer Um concurso De dança Com a galera Da região Do Timbó Do Bancários Essa área Tá muito Muito bem Então no próximo sábado A gente está junto aqui Levando essas matérias Dalmo Valeu Obrigado pelo espaço aí Dalmo Dalmo Oi Prepara aí um litro de álcool 70 Que a gente chega daqui a pouco Aí no hospital Ok É porque ele disse que vai Ele vai precisar Lavar as mãos É tem que fazer Desinfetar Desinfetar As mãos Fabiana está ouvindo O programa também E está esperando Eu deixei também Um litro de licor Aquele licor da Bahia Eita Aquele licor que matou Palhaninho Aquele mesmo Muito bem Eu precisei Dar uma saída E Marco Veloso Está aqui também Marco Veloso Diz que vai estar Estaremos daqui a pouco aí Beleza Ô Gilberto Júnior Falando sobre Banda 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 Mundo Livre S.A. Ela está hoje No U Bosque Aqui no Bessa É o Bosque E está dizendo aqui Que a banda Mundo Livre S.A. Com seus 25 anos de estrada Faz em João Pessoa O show do mais recente disco Chamado Novas lendas da etnia Toshibabaá No Bosque No Bessa Com oito discos lançados A Mundo Livre Já recebeu prêmios importantes Como de melhor banda Pela associação De críticos de arte De São Paulo O álbum Por Pouco O álbum Por Pouco Lançado em 2000 Que rendeu esse prêmio Também placou o hit Meu Esquema Conhece essa música Meu Esquema Conheço Conheço Eu tenho todos os álbuns Então você é admirador Bom Então vamos Vamos tocar Mais uma música Da banda Como é o nome da banda Stress City Stress City Cidade estressada Cidade estressada Cidade louca Quem é o líder É o líder Miltinho Charles Miltinho Charles Que é um grande amigo meu Conheço Grande Miltinho Grande compositor Doze guerreirinhos lá do Geisel Lá do Geisel Grande artista do Geisel Então vamos soltar A faixa 3 Do Strip Guerra Guerra Eu acho que é o nome da banda Guerra Strip Stress City Stress City Com o Miltinho É MPPQ Música popular Paraibana de qualidade Hoje em dia o mundo anda tão diferente Nada mais tem o seu devido valor O ser humano sempre foi tão inconsequente E hoje tenta viver em sua própria dor E nada mais podemos fazer 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 Talvez amanhã não acorde tão cedo Pois estão cansados de tanto lutar Por tantas coisas que já fizeram Por tantas coisas que já fizeram Agora já conseguem ver o mundo chorar E nada mais podemos fazer 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 14 horas e 54 minutos ao vivo O programa Alô Comunidade Essa música que a gente acabou de ouvir Chama-se O Amanhã Do companheiro Miltinho Da banda Stress City Stress City Roqueiro do conjunto Ernesto Geisel Bom, Beto Palhano O nosso endereço pela internet é Alô Comunidade Pb Arroba Gmail Ponto com Alô Comunidade Pb Arroba Gmail Ponto com Nosso blog www www Rádio Zumbi JP Blogspot Ponto com www Rádio Zumbi JP Ponto Blogspot Ponto com Um alô para o nosso companheiro Ronaldo Eli Para o compositor Walter Luiz E seu filho Rodrigo Para a Geilza Da Rádio Comunitária Mituaçu Alô também Para Lucas Para Adriano E Josimar Também para Da Rádio Mituaçu Que vai ao ar Em FM No dia 29 deste mês Com o apoio do programa Alô Comunidade Da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares Alô para Marcos Vinícius Do Jardim Veneza Que nos escuta Pela Rádio Comunitária Diversidade Alô para Edinaldo Trajano E para Lourdes de Mangareira Alô para Ercílio Dragão No Geisel Para Zuma Nunes E para José de Souza Veloso Nosso ouvinte De todos os sábados Residente na Torre Nós estamos entrevistando Estamos aqui ao vivo Compositor e poeta Gilberto Bastos Júnior A gente está falando Sobre rock and roll Giba Na sua visão Qual o grupo de rock Que mais influenciou Estilos de vida Que mais influenciou Moda, atitude Linguagem Essas coisas Os Beatles Foi o nome mundial E no Brasil Quem é o pai do rock Quem é a mãe do rock Quem é que no rock mundial Você acha No rock nacional Você acha que Finalmente existe rock De qualidade Nesse país Ou já existiu algum dia Existe Hoje está mais fraquinho Mas existe Aqui no Brasil O pai do rock Foi Raul Seixas Eu acho que foi Raul Seixas Eu acho que foi o cara Que mais influenciou O pai do rock Com espírito de rock Com espírito de rock Acho que foi Raul Seixas Não vejo outro não Apesar disso O ponto de cultura canteiro O que vos fala O que vos fala Fábio Mozar Com assistência do ator Marcelo Mastrângelo E do arte-educador É de Gonchar O teatro pode levar A que as praticantes Suberem seus limites Aumente a concentração E ativa a memória Além de aprofundar O autoconhecimento E no pé que vai Nesse dia A gente vai fazer A oficina de rock Com as meninas Da terceira idade Lá em Itabaiana Meu companheiro São 14 horas e 57 minutos A gente vai se despedindo De você E dos nossos ouvintes Vamos encerrar Daqui a pouco o programa Muito obrigado Pela sua presença E nos próximos sábados Esteja aqui novamente Para a gente falar Sobre outro assunto Musical, artístico, etc É, estamos presentes aí Vamos colaborar Vamos dar um alô também Para Está rolando No Centro Histórico No Espaço Mundo A Semana do Rock, né? Aí Hoje A partir das 20 horas Vai ter a oficina De produção musical Com o Vitor Hugo E depois vai tocar Cinco bandas Da cena independente local E cinco bandinhas novas aí, né? É, Demotape Noise Nightmare Machim da Mamãe E Mateo Morra Essas bandas vão tocar hoje A partir das 20 horas No Espaço Mundo Lá na Praça Antenor Navarro Machim da Mamãe Machim da Mamãe Machim da Mamãe Machim de Mamãe Isso é nome de banda de rock E é banda de pagode Desses pagode De pagode não Como é? É forró Forró Gaiato Forró Gaiato Rapaz, só conferindo Machim da Mamãe Machim Machim de Mamãe Machim de Mamãe São 14 horas e 58 minutos Eu quero também me despedir aqui do nosso companheiro Beto Beto, você tem mais alguma matéria aí não? Só uma noticiazinha aqui O ator Edgon Chá Do Ponto de Cultura Cantiga de Ninar E Grupo Experimental de Teatro de Itabaiana Estará na peça Deus Zeus Sei lá Que estreia no dia 28 de julho No Teatro Paulo Pontes Do Espaço Cultural em João Pessoa O espetáculo É uma adaptação livre Da obra de Woody Allen Com direção de Roberto Cartacho Que ministrou curso Dentro do projeto Cultura em Movimento Do Teatro de Arena Da Fundação Espaço Cultural da Paraíba Funesc Proposta de trabalho Que concentra em seu espaço Cotidianamente As mais diversificadas Manifestações artísticas Marcos Veloso Muito obrigado pela presença Boa tarde Esteja conosco no próximo sábado aqui Para brilhantar aqui Com a sua inteligência Com a sua lucidez Para a gente falar sobre os assuntos Pertinentes ao mundo Da comunicação comunitária Boa tarde aos nossos amigos Que estão aqui no estúdio Boa tarde Luciano Júnior Boa tarde aos nossos ouvintes Do Alô Comunidade E no próximo sábado Com certeza vamos estar aqui Com mais um Alô Comunidade Quando são 15 horas Pontualmente no relógio digital Da Rádio Tabajara AM Aqui termina mais uma edição Do Alô Comunidade Produção e apresentação De Dalmo Oliveira Fábio Mozar Apoio Roberto Beto Palhano E Gilberto Bastos Júnior Reportagem Fabiana Veloso Uma produção da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares Em parceria com a Tabajara AM Até o próximo sábado Nesta hora E nesta emissora CYI 689 Rádio Tabajara Superintendência de Rádio Tipo Tipo